Ela só tinha quatro graves, fogo de porta. Pra que lona aqui? Pra que lona, rapaziada? Não tem, né? Pô, você foi juntando devagarinho, né, mano? E salve, rapaziada! Começando mais um videozão juntamente com vocês. E bom, mano, tô aqui pra trazer mais um vídeo top aqui pro canal. Tamo aqui, nossa, aqui em outro lugar, né, velho? Hoje eu não tô atrás do Marte Minas, hoje eu tô aqui no... Eu acho que é inferno aqui, Deus que me perdoe desse sol aqui, viu? Ao respeito do meu pai, rapaz, você não tem loja com uma loja dessa sua, não. O cara vier aqui, ele tem que vir já com sorvete na mão. É quente. O bagulho é quente mesmo? É quente, né? Então, só o vento aqui é engolho, né? Sai fora, né? Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, tamo aqui pra trazer um carro diferente, mas que já apareceu aí no canal, já trouxe um conteúdo com ele bem top. Vou pôr alguns takes aí pra vocês verem como ele tava antigamente e como ele tá hoje em dia, rapaziada, mano. E olha a sábado que aparece aqui, moleque. Vermelhona trincando. Olha a interna, olha a interna, molecão. Citador. Essas rodas aqui eu acho boas demais. Capinha da Breno. Saveiro vermelhinho. Ô, tem nome já? Tem não? Ó, então, rapaziada, comenta aí, porque a galera gosta de inventar nome pra casa dos outros, rapaziada. Comenta aí o nome aí que vocês dariam pra essa saveira, rapaziada. Mano, olha aí. Pra quem lembra dela, ela só tinha quatro graves, fogo de porta e o porta-módulo, né, que ela tinha, basicamente. E, bom, graças a Deus aí, o cara conseguiu montar aí tudo. Foi toda montada lá na pequena saúde lá em Berlande, rapaziada, cidade vizinha nossa aí. E olha o tanto que é danada, tá bonita, cara. Vou dar um 360 pra vocês verem aqui, todo o madeiramento dela. Olha aí. Toda painer, cara, toda painer. A gente veio de lá pra cá, escutando um som. Vou colocar aí pra vocês também. E, mano, a pressão interna dela top demais. Qualidade total, som. Voz acompanhando o gráfico perfeitamente. Não tem nada passando nada. Então o som tá bem fino, cara. Fino do fino. Falsam, né, esse aí, né. Falsam, né, esse aí, né. Música 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 aqui ó topa caramba que tem o que fazer a 246 twitter jbl em cada porta o tanto que deu a combinação perfeita e jbl com 69 painel 6996 painel 10 69 em cada porta valeu kitzinho perfeito né cara todo forro de porta em acrílico com a gelinha aqui a gelinha dupla ela precisa ver todo acabamento muito bem feita falei topa caramba cara o maneiramento desse carro vou sair para vocês aqui dentro que ficou todo toda configuração zinho tá vendo aqui é do retrovisor aqui é dos vidro elétrico e que dá trava elétrica dela mano com tudo bem escondidinho ficou clean não fez aquela moldurinha chamativa e tal mas ficou bem clean aqui a noite dá nem para vocês perceberem mano mas olha esse porta-modo aqui rapaz porta-modo famoso porta-modo escadinha né que a gente fala ali aqui tá para caramba porta-modo é tem bateria dentro bem tem duas mora de 180 aí de baixo e atrás na caixa tem três mora de 105 duas mora de 180 e três mora de 105 caraca diferente até o vento aqui eu vou te falar até o vento aqui é diferenciado viu Deus me livre rapaz porta-modo dela tanto ficou chique todo mano pessoal fala que essa cor aqui ela é vermelho a cor dela tipo assim escrito no nome é vermelho mas é vermelho fluorescente vira um laranja não é vira tipo quase um laranja cara aí vocês vão me dizer que cor que é essa cara de vista para mim é laranja tem o que duas usinas de 220 ampere aí todo detalhamento aqui rapaziada pequeno tá vendo aqui ele acende aqui e acende 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 aqui embaixo olha aí mano olha o tamanhozinho dessa 800 cara com 800.4 para tocar os Twitter ó ó minha mão e eu também de 800 a minha mão também de 100 só que me amendo blindado olha aí tudo tudo organizadinho bem feitinho aqui a caixinha do LED aí a fiação só só tem um buraquinho passar diretamente não tem nada espalhado tá vendo rapaz é que o processador toda a fiação aqui ó todo cabeamento 24 48 fície de regulagem uma 25000 e uma 8000 pós-grave rapaziada aquela vulca né nossa essa vulca aqui tá sendo muito bem falada eu nunca tipo fiz o teste aqui nela mas o galera tá curtindo bastante você viu e para as vozes aqui tem 4m capacitor tudo zero rapaziada lembrando tudo zero no cupim no cupim de acrílico tá vendo é o cupim totalmente acrílico aqui ó o suportezinho e o cupim é todo na acrílica tá vendo e aqui tem um acrílico aqui aquela barrinha de inox né inox ou ferro não sei que a gente fala né segurando outro detalhe ali naquele que o fundo tá vendo com uma louca ainda pequeno em volta top para caramba rapaziada na visão geral aí para vocês verem carro muito bem montado cara montado bem recentemente mesmo mal o carro chegou aqui na Guaria eu já queria gravar já mandei mensagem para o dom já foi uma loucura danada rapaziada mas para quem lembra aí quando a gente bem antigamente mostrei para vocês aí ela só tinha quatro graves foi montando foi juntando as coisas foi juntando devagarinho né mano foi mais de ano devagarinho devagarinho quando é feio montou tudo uma vez você tinha o gol certo aí depois você foi comprou saber aí tirei o som do gol aí comprei você montou você montou aqui na época foi o que forro de porta aqui lá já era do gol já não sabia não aí isso para mim é novidade rapaziada não sabia não aí você montou aqui o que você foi feito ele era o porta módulo né você mandou fazer aí fez os forros na época era na madeira né é na época era na madeira eu tô achando que era no acrílico rapaziada não mas é na madeira agora que eu lembrei mesmo eu tenho até o vídeo dela dela no canal mano e depois foi juntou os trem tudo devagarinho já montou tudo uma vez agora forro de porta aqui no acrílico detalhamento do duto e todo detalhe na caixa no acrílico rapaziada rapaz parabéns o projeto top para caramba mano você tá doido galera tá curtindo bastante aí tem certeza bom rapaziada que nem eu mostrei para vocês aqui tudo porta modo basicamente é isso não tem muito mais que dizer toda barriga de led aqui tá vendo barriga de azul lá de lá e do lado de cá aqui tô tava esquecendo aqui então voltinho para mostrar que toda a carga de bateria provavelmente aqui é alguma coisa do led interruptor alguma coisa assim mostrar aqui para vocês aqui na frente mano aqui tem aquele famoso auxiliar né eu acho que é assim que a gente chama aqui rapaz tem aqui ó tudo feito aqui o suporte da madeira o acabamento tudo na clica aqui eu não sei tem um que recebe um que manda eu não sei como funciona certinho aí só sei que é assim mano para não precisar ficar indo lá no processador tirando o cabo colocando o cabo futricando processador então aqui direto você já conecta já manda sinal para um carro já recebe também tem a multimídia da painer das novinha tá vendo das top mesmo multimídia é cara viu você tá doido mano e a parte traseira que eu tava mostrando para vocês top demais cara todo acabamento falei que nesse solzão vez 16 cada preto assim ó 16 311 era top para caramba viu curtir para caramba todo projeto aí ficou combinando bastante toda a cor junto com o carro né ficou bem clean mesmo olha a traseirinha rapaziada toda traseirinha no acrílico lembrando todos os detalhes em cima tá vendo olha aí todo detalhe calor do pequeno descendo aqui já vem a traseirinha toda no acrílico também muito detalhe na bolinha tá vendo olha aí rapaziada toda a pintura lá do fundo LED todo passado dentro da traseirinha também a lateral da caixa tem LED passado no porta-modo não para aí o porta-modo não então é forro de porta caixa traseirinha aqui aqui também tem não né tem também na tampa escondido aí mano todos 69 menor rebaixado né precisou rebaixar porque para colocar 16 é o máximo que cabe aqui né mano precisou reduzir todas as torrinhas rapaziada ali e o som que você comprou é ou não é grave 19 foi usado agora aparelha de potência usina foi tudo novo tudo novo pastor mas comprou aqui pelo que eu tô vendo aqui grave 69 tudo impecável né cara você realmente olhou bem certinho para comprar 12 menores na traseirinha rapaziada tá vendo que ele é rebaixado ó ele é um pouco mais menor a torrinha para quando fechar a tampa não bater na torrinha quebrar o 69 tá ligado né rapaziada por isso que a gente costuma fazer isso daqui quando põe 16 quando põe 12 não tem necessidade porque a caixa fica um pouco mais de diante né aí consegue colocar a traseirinha certinha ali ó tá vendo 4 Twitterzinho e olha o layout que ficou aí a traseirinha eu curti bastante esse layout cara um layout bem diferenciado aí e a tampa como vocês podem ver que a cereja do bolo aqui né onde que você vai abrir aqui vai chamar atenção para caramba todo detalhamento também aqui com essa bordinha aqui mic prata ou branco eu acho que é um branco gelo não sei direito e aqui também é toda aqui tá vendo a chapa de acrílico com detalhe aqui da pequeno salt também mano muito diferente muito top aqui tem um curvinho preto né para tá acompanhando aí para não entrar nenhum tipo de sujeira aqui no som mano mas bom basicamente esse esse o carro rapaziada é te mostrar no outro vídeo para vocês vão mostrar aqui rodar o 20 suspensão basicamente especial fixa atrás na frente aí também mano carro muito top top mesmo g5 aí você é né que ele tinha falado aí para vocês carro lindo caro lindo impecável todo madeiramento todo som e bom igual vocês curta igual vocês sabem vou colocar um pouco de tocar para vocês e tamo juntão rapaz e aí 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 e e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu me perdaos eles vão sentir vontade e aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos E tamo juntão Pra mais vídeos como esse Trazer os carros mais top Mais bem falado aí pra vocês Comentem aí E sempre deixe seu apoio aí Que é muito importante Tamo junto Lembrando também Toda essa saveira aqui Já vai estar lá no meu Instagram Antes de qualquer coisa Antes de qualquer conteúdo Então segue lá Que é muito importante Pra vocês ficarem atualizados De tudo que tá acontecendo aqui Fechou? E lembrando Olha o detalhamento que ela tem aqui Na hora que você fechar a tampa Olha aí Topa caramba então Tamo juntão Fih Tchau